Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teó, Livro de Coreia, de Percor Maria. Nesse dia hoje, 26 de dezembro de 2022, nós estamos então na oitava de Natal. Ontem foi Natal. Aqui na Alemanha ainda é Natal, nesse dia 26. Mas eu queria mesmo hoje celebrar, então, essa liturgia pós-natal. E hoje é dia de Santo Estevão. Exatamente, dia de Santo Estevão, nosso mártire. Alguém pode dizer assim, meu Deus do céu, nós acabamos de celebrar o Natal, padre. Já vai a festa ou a liturgia depois do Natal, no dia 26, já é celebrando o nosso proto-mártire, já é celebrando o nosso primeiro mártire, que é aqui, Santo Estevão. Mas por que isso? Por que o proto-mártire, o primeiro aqui, Santo Estevão? O que é isso, padre? O que significa isso? Significa o seguinte, o Natal do Senhor é para a gente morrer pelo Cristo. E a nossa vida toda é para morrer pelo Cristo. Esse é o significado da liturgia, de colocar uma liturgia aqui, depois, o martírio de Santo Estevão, depois aqui do dia do Natal. É isso, está aqui para isso. Eu estou aqui na Alemanha para gastar a minha vida, eu estou aqui na Alemanha para me lascar mesmo, eu estou aqui mesmo para estudar, para gastar a minha vida, para enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo que tem para enfrentar, e é assim a vida, não tem como correr. Se você internalizou o Natal, se você entendeu o que é o Natal, se você viu ali o que é o Natal, não é drástico, não é, porque você tem significado na morte. Você encontra significado na morte de Cristo. Você encontra significado em doar a sua vida. Você encontra significado nos momentos mais difíceis, você encontra significado no sofrimento, o sofrimento é insignificado. Se você olhar aqui a história de Santo Estevão, aqui nos Atos da Aposta, capítulo 6, versículo de 8 a 10, enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo, Senhor Jesus, acolhe meu espírito. Será que não é a nossa oração? Será que é isso que a gente não quer quando a gente morrer? Senhor, acolhe meu espírito. Senhor, acolhe a minha vida. Enquanto isso, nós seremos odiados neste mundo. Não vai ter vida fácil, como não teve vida fácil para Santo Estevão. Assim também é a nossa vida. Vão rir de você, vão caçoar de você. Olha o que está escrito aqui, São João Crisóstomo, nesse dia. Acrescenta, então, o que é ainda mais terrível, dizendo, Sereis odiados por todos, pois vos expulsarão como se fosses inimigos do gênero humano, e logo apresentar-lhes outra consolação, dizendo que será por causa de meu nome. E por isso, novamente acrescenta outra consolação, quando diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. O Evangelho de hoje, Mateus 10, versículo 22. Quem perseverar até o fim será salvo. E porque muitos costumam ter muito fervor no começo, e depois perdem a força, por isso que diz que se refere aos que perseveram até o fim. Pois, qual utilidade tem as sementes que florescem, inicialmente e depois secam? Por isso, exige-lhes uma perseverança suficiente. O que adianta, né? A semente florescer e depois ela secar, nós precisamos de uma perseverança suficiente. Nós precisamos perseverar, e para perseverar, você tem que suar sangue. Gelo no sangue. Não tem como perseverar e sair ileso. Sair bonitinho, você vai sair arranhado, machucado, se você quiser perseverar, se você quer ser uma pessoa grande, se você quer ser uma pessoa de fato, para valer, se você quer, você tem que ralar, você tem que se gastar, como uma vela que queima no altar, e é a vida. Aqui não é docinho de coco. Santa Teresinha pintou um quadro que é o sonho do menino Jesus. O menino Jesus na manjedoura e um balãozinho assim que ela pintou, Jesus pensando na cruz. Por que Jesus veio? Por que Jesus se encarnou? Para morrer por nós. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para nascer, para morrer pelo Senhor e nascer para a vida eterna. Pela intercessão de São Xabel de Maglú, São Padre Pio de Peltrautinha, Santa Teresinha, domínio Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.